O objetivo do pensamento visível é tornar aquilo que está aqui, que está na cabeça, que está no campo do pensamento, em algo visível, em algo muito claro. Esse é o objeto de pesquisa do projeto zero da Faculdade de Educação de Harvard, que estuda como que as pessoas processam o pensamento, como é que elas fazem para raciocinar, aprender coisas novas e internalizar esses novos conhecimentos. E o produto do projeto foi a criação de roteiros de pensamento visível, que são chamadas de rotinas de pensamento, que são estruturas simples que ajudam os professores a apoiarem o desenvolvimento dos seus alunos. Existem mais de 80 rotinas de pensamento, e todas elas estão baseadas nas permissas de observar, analisar e questionar. Aqui eu vou trazer duas delas que são mais amplas e que podem ser utilizadas em qualquer tipo de aula, em qualquer tipo de disciplina. Lembrando, todas essas rotinas de pensamento, elas estão disponíveis gratuitamente para baixar no site do Projeto Zero da Faculdade de Educação de Harvard. E a primeira rotina de pensamento que eu trouxe aqui para vocês se chama Bússola Exploradora. Eu até desenhei ela aqui. Como o próprio nome diz, a Bússola Exploradora ajuda os alunos a olhar para uma ideia e observar, explorar, analisar todos os seus lados. Então, partindo, por exemplo, se a gente está em uma escola que quer modificar o código de investimento e quer que os alunos participem dessa ideia. Ou se você quer trazer um especialista, um político que está aí propondo uma nova forma de calcular o imposto. Ou seja, parte de uma nova ideia que é para ser explorada. Então, você fala ali essa ideia, desenha a bússola ali no quadro, ou até faz um modelinho igual a esse. E aí, explica para esses alunos, faz a pergunta para eles. Na letra N, por exemplo. O que o deixa animado sobre essa ideia? Qual é a vantagem que tem nessa ideia? E aí, depois, pode ir para eles anotarem. Na sua aqui, seria o que o preocupa nessa ideia? Qual é a desvantagem que tem nessa ideia? Na parte aqui, leste, seria o que mais precisa saber ou descobrir sobre essa ideia? Que informações adicionais seriam importantes para conseguir entender melhor essa ideia, conseguir explorar melhor essa ideia que está sendo proposta? E, por fim, a parte oeste seria qual a sua opinião, qual a sua posição atual sobre essa ideia? Como que você pode seguir em frente? E aí, fazendo esse exercício, ao final, você pediu para cada um de forma individual ou de forma em dupla. E aí, você pode escolher, adaptar, customizar, anotar. E aí, ao final, você pode fazer uma roda de conversa e pedir para as pessoas irem trazendo as suas respostas. E aí, imagina que essa aula acabou, já conseguiram entender, analisar essa ideia. E agora, eu já vou aproveitar e trazer a segunda rotina de pensamento. Que é uma rotina de pensamento que eu utilizo muito. Que é o... Antes eu pensava, agora eu penso. E é bem simples assim. Geralmente, eu utilizo no final da aula. E peço para esses alunos falarem ou escreverem, registrarem. Relacionado àquela temática da aula, né? Antes eu pensava que... Ou agora eu penso que... Então, eles anotam esse registro. E eu ainda, junto a essa rotina de pensamento, um portfólio reflexivo. Geralmente, eu utilizo o portfólio reflexivo para avaliar as minhas turmas. E aí, eu peço para eles escreverem essa informação no portfólio reflexivo. Para depois, lá na frente, servir como também uma avaliação minha. E também um recordatório daquilo que eles aprenderam. Bom, como eu falei, no site do Projeto Zero tem mais de 80 rotinas de pensamento. E no próprio site, pede para a gente não querer gravar tudo ou usar tudo junto. Para segurar um pouco a ansiedade. Eu, particularmente, gosto muito das rotinas de pensamento. Porque, de fato, me ajuda a ter muita clareza e apoiar os meus alunos no processo de metacognição. De eles também conseguirem visualizar o que eles estão aprendendo. A forma com que eles estão raciocinando. E acabam utilizando essa mesma rotina de pensamento. Em diversas situações, não só da vida escolar ou profissional. Mas também das rotinas do dia a dia. Espero ter ajudado, assim como eu, a você se apaixonar pelas rotinas de pensamento visível. E até a próxima.